Eu bebo Essas águas passadas como um vinho Que não há de voltar do seu caminho Pra acabar com essa sede que ainda sinto Um abcinto de mágoa, de insônia e de saudade Como se enlouquecendo essa metade Voltasse à metade que foi contigo Eu bebo Quando fico assim desesperada Quem me dera ficar apaixonada Pra encontrar o outro lado do moinho Eu me embriago Porque meu futuro é muito vago Eu sinto a tua falta do meu lado Eu bebo A tua ausência de carinho Águas passadas Que vinho amargo Que gosto tão ruim Eu tenho sede Eu tenho medo Do que será De mim Do que será Desacostumei de carinho Não pegue desse jeito em mim Que eu passei tanta dor Que ainda hoje guardo Uma semente ruim Apenas não me olha assim Eu tenho visão de um sorriso amigo Que me defende do perigo E guardo a você Desculpe Mas por dentro eu sou Tão machucada Sem muita paixão de ninguém E sempre a tola apaixonada Eu desacreditei de amor Não pegue desse jeito em mim Não pegue desse jeito em mim Tem sabe o que eu faço Travos Minha semente ruim Minha semente ruim Eu cumpri o destino Ele me tirou do dança em cassino Rasgou meu cartão Me puxou pelo braço E era a paixão dele Contra o meu cansaço Eu não gosto dele Quando ele me olha Eu fico gelada Eu tenho que dar uma paga pesada Pela caridade, pela moradia E a vida decente de uma alvenaria De não precisar dormir durante o dia Eu não me acostumo Ele chega às sete Das nove eu me arrumo Quando ele me vê limpa Desaparece Por medo de que eu já o tenha enganado Respira por mim Me despe afobado E ele se escorrega de mim saciado E eu sinto uma angústia Um pavor dobrado Quando ele me toca uma segunda vez Talvez ele tenha sido o maior frio de Deus Talvez eu não valha uma briga de Deus E ele se escorrega de Deus Eu não gosto do meu cansaço O meu cansaço Eu não gosto do meu cansaço E ele se escorrega de Deus E ele se escorrega de Deus Música O que eu sabia de amor até hoje Era apenas a falta que o amor me fazia Vida, esse fogo de vida O calor na mão fria Tanto tempo esquecida de mim Feito uma flor miúda no canto do jardim Esperando um olhar, um carinho, um cuidado Esperei por alguém Alguém como você do meu lado O que eu sabia de amor até hoje Era amor pelo avesso, começo do fim Foi tudo que eu pude aprender no abandono de mim E você com mão de jardineiro Tenta reviver essa flor esquecida Jardineiro de mim Que me toca nos lábios Um pouco da sua vida Jardineiro de mim Que me toca nos lábios Um pouco da sua vida Por você, eu raspo pernas, raspo braços Faço perfume de alfazema Batom suave Oferendo dos meus lábios Um rito Um sensual poema No poema Eu ando nua Toda etérea Toda rosa Toda sua Você pensa que eu sou fácil? Muito intensa Muito graça Você pensa que eu sou fácil? Muito graça Você pensa que eu sou fácil? Você pensa que eu sou fácil? Muito intensa Muito dócil Muito graça Você pensa que eu sou fácil? Muito intensa Muito dócil Muito graça Onde foi que você perdeu sua crítica? Seu paladar Onde foi? Por que foi que não soube me amar quando eu estava perto? O amor morre de cansaço E renasce um carinho Do seu ressentimento de estar sozinho? Mas não se engane Não chame o despeito de saudade Você não perdeu nenhum pouco o costume de me incomodar Me tirar do sossego para eu admirar sua infelicidade E logo agora que eu aprendi a conviver com a minha Eu já morei com medo de acabar sozinha Eu já morei com medo de acabar sozinha Eu já morei com medo de acabar sozinha Agora você pede para voltar? Me humilha mais uma vez Me humilha mais uma vez Pensa que eu vou voltar Me humilha Por que será que o amor se considera imune? Tanto que aprendi de amor na vida E agora descobri que não sei nada mais Que não sei nada mais Que fosse eu fiz para ter nesse rapaz Aquele esforço com a minha E hoje eu gosto demais Sabe que até falta ele me faz? Sabe que até falta ele me faz? Sabe que eu tentei não compreender? Sabe que até falta ele me faz? E dei para relembrar as coisas mais? Sabe que eu tentei não compreender? Para esquecer E dei para relembrar as coisas mais Para esquecer Tanto que aprendi de amor Tanto e daí Na hora de fugir Não me senti capaz Quero que me sobra de mim Tanto que aprendi de amor Tanto e daí Na hora de fugir Não me senti capaz Quero que me sobra de mim A boa companhia A vida que ele traz Força eu fiz Mas já não faço mais Sempre onde me levo Essa ilusão Mas não amar também é mentira, paz E a emoção Mas não amar também é mentira, paz E a emoção Mas não amar também é mentira, paz E a emoção 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 Ah meu amor Ah meu amor Ah meu amor Quantas pequenas traições Pobres mentiras diplomáticas De puras intenções Estamos condenados Ah, meu amor De discretos pecados Formamos esse ser tão muno Divisível Parece incrível Que nós tentemos que ele dure eternamente Nessas metades incompletas mais decentes 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 Nessas metades incompletas mais articulated Nessas metades incompletas mais defectas a maior Nessas metades incompletas mais sensores E aí